E o quadro Toda Leitura de hoje te leva a conhecer os poemas visuais do livro Eu Me Chamo Antônio, primeira publicação do escritor africano radicado no Brasil, Pedro Gabriel. A série nasceu em guardanapos, ganhou o território virtual dos posts e saltou para as páginas de papel. Como o próprio escritor diz, Antônio é um personagem de um romance que está sendo escrito e vivido. Você vai conhecer agora alguns fragmentos dessa poética. Bombar, a noite, a solidão. A expressão contida circulando entre pensamentos, até o momento em que vibram as cordas de uma lira boêmia, elevada por copos de chope e registrada em guardanapos de papel. O amor e os sofrimentos tornam-se arte. A palavra vira poesia. A poesia ganha traços visuais. Não há limites. A grafia das emoções pode tornar-se um código indecifrável que perdeu a sobriedade ou uma pichação nas paredes que revestem a nossa alma. Estamos falando na arte de Pedro Gabriel. A escrita do autor é uma forma de arte. Seu amor é meu, até certo ponto. Meu amor é seu, até certo ponto. Encontrar esse ponto é encontrar esse amor. E ponto. Eu me chamo Antônio é uma forma de apresentar-se. Talvez a primeira frase de uma abordagem a alguém na mesa vizinha. Mas é também um livro de poesias. O primeiro do autor. Originalmente produzido no lugar onde musas circulam alegres entre bebidas, petiscos e outros pedidos. O mar e o amor tem ressaca. No final de 2012, Pedro Gabriel criou uma página nas redes sociais para compartilhar desenhos e frases que rabiscava em guardanapos em um bar no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, tinha mais de 300 mil seguidores. A multidão de leitores de poesia, inversamente proporcional ao que se dá em termos de mercado editorial, abriu as portas para o poeta publicar em um livro. Pedro Antônio Gabriel Anhorn nasceu em 1984, na África, no Chad, e aos 12 anos mudou-se para o Brasil. Como ele mesmo declara, até aos 13 anos falava português com dificuldade. Para ele, talvez essa dificuldade tenha despertado interesse pelas palavras visualmente livres na obra para fazer da plataforma guardanapo de papel ponto de partida e de chegada para navegações íntimas e sinceras. Eu me chamo Antônio, é da Intrínseca. E se você quiser conhecer melhor essa série de poesias visuais, acesse a página do livro no Facebook, facebook.com.br Eu me chamo Antônio. O resgate é a manutenção da cultura africana na região sul do país. Hoje você vai conhecer o trabalho de um ponto de cultura envolvido com a busca da identidade quilombola na região metropolitana de Porto Alegre e que apoia o ensino da cultura afrodescendente nas escolas. A reportagem é da TV Fundarte, de Montenegro. Durante todo o período em que a escravidão existiu no Brasil, a população negra criou diversas formas de escapar das senzalas. Quando conseguiam fugir, criavam comunidades conhecidas pelo restante da população como quilombo. Segundo a Constituição Federal de 1988, quilombo é todo o agrupamento de pessoas que vivem a questão da tradição da cultura africana e afro-brasileira muito presente no seu dia a dia. Não é só uma dimensão territorial, também é uma dimensão de um saber material e de um saber imaterial. A escravidão acabou em 1888, mas locais como esses existem até hoje. Espalhados pelo Brasil, eles mantêm a história e a cultura do povo africano. É assim em Montenegro, região do Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. A tradição que a gente vive aqui, que a gente trabalha, é a tradição iorubá. A gente trabalha aqui no modo de se relacionar, quando a gente explica, quando a gente tem os objetos. Montenegro é composta por uma população aproximada de 60 mil habitantes, sendo a predominância de brancos. Mas o município abriga também mais de 2 mil pessoas que se consideram negras, de acordo com o censo de 2010. Entre este grupo estão as famílias que integram a Morada da Paz, na localidade da Vendinha, interior de Montenegro. Eles agora buscam o reconhecimento da comunidade pela Fundação Palmares, responsável pela análise técnica. Em todo o país, são mais de 200 processos que investigam a identidade quilombola de locais como a Morada. Além disso, é da terra que eles tiram 90% de toda a alimentação do grupo, produzindo de forma agroecológica o que consomem. Essa questão do quilombo, a gente até usa o nosso processo de auto-reconhecimento. Nós somos uma comunidade aqui, eminentemente negra, e passamos por um processo de auto-reconhecimento. A história desse povo vai além das fronteiras que demarcam a terra onde vivem. As crianças da comunidade quilombola estudam numa escola municipal de Montenegro, que mantém projetos com a Morada da Paz. A ideia, tanto dos professores quanto dos integrantes da comunidade, é reforçar o cumprimento da Lei 10.639 de Ensino da Cultura Afrodescendente para outros alunos da instituição. Nós fizemos, já nessa época, em 2003, uma reunião pedagógica aqui com os professores, para conhecer o espaço e, inclusive, analisar essa possibilidade de parceria futura, de busca de espaços diferentes para conviver, para trazer nossos alunos, para ver diversidade de atividades culturais também, e acrescentar mais a educação dentro da escola. Entre as oficinas desenvolvidas com as crianças dentro do projeto de inserção da escola no quilombo, está a de criação de abaiomis. As bonecas não utilizam colas ou costuras, e são feitas com nós, para a cabeça, o corpo, as mãos e os pés. Enquanto cada um cria seu brinquedo, uma oficineira conta a história e como chegaram as abaiomis ao Brasil nos navios negreiros. A boneca é considerada um amuleto. Além das crianças da comunidade, estudantes da escola municipal também aprendem a criar suas bonecas. A gente aprende culturas diferentes, modos de viver diferentes, entendeu? Coisas que eu acho que já deviam fazer parte do nosso dia a dia há muito mais tempo. E de segunda a sexta-feira, o Jornal Futuro, em parceria com o site Catraca Livre, oferece dicas culturais gratuitas ou com preços populares na cidade-sede da Copa do Mundo de 2014. E hoje a dica vem de Natal, no Rio Grande do Norte. A exposição O Eixo da Vida está em cartaz no Museu Câmara Cascudo, e traz um panorama da história da ciência, com foco na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. A entrada custa R$ 2,00 e fica em cartaz até o mês de maio. Mais informações no site do Catraca Livre e do Canal Futura, futura.org.br, catracalivre.com.br. Essa foi a edição do Jornal Futura de hoje. Hoje participaram dela as equipes de jornalismo aqui, do Rio de Janeiro, da TV Unama, de Belém do Pará, e da TV Fundarte, de Montenegro, Rio Grande do Sul. Eu espero você amanhã, no mesmo horário, às 5 horas. Uma ótima noite e até lá. Tchau. Tchau.